Olá a todos nesse vídeo, uma questãozinha da EAR 2008 para vocês. Segundo as normas gramaticais vigentes, o emprego das vírgulas está correto em... Só um detalhe aqui, porque esta vírgula está correta no enunciado? Que está separando uma expressão adverbial longa, está vendo? Conforme as normas gramaticais vigentes, de acordo, consoante as normas gramaticais vigentes. Então é um adverbio longo, uma locução adverbial longa. Por isso a vírgula é obrigatória. Nós comentamos na questão anterior sobre a vírgula facultativa. Aquilo não é facultativa, ela é obrigatória. Porque você tem uma expressão adverbial antecipada com cinco palavras. Aí você não pode prescindir do uso da vírgula, né? Pode ver, ele quer a correta. A certa é a D. Vocês têm que começar a perceber certas coisas. O que eu venho falando nas questões anteriores? O que vem ocorrendo toda hora? O cara separar o sujeito do verbo por vírgula. Ou o verbo de seu objeto, de seu complemento por vírgula. Então aqui, o verbo é passará. Quem é que vai passar as férias no Rio? Nem Pedro, nem Elza, nem as primas, nem ninguém. Ninguém passará. Passará o quê? As férias no Rio, né? Então essa vírgula aqui está inadequada. Ok? Por exemplo, na letra A, está ocorrendo a separação do sujeito do predicado. Quem está se unindo para o grande evento? Prefeitos, vereadores, padres, professores e comerciantes. Todo mundo está se unindo. Então essa vírgula aqui está separando do sujeito composto, que é isso aqui tudo, do seu verbo. Então está errada a vírgula. Ok? O convidado chegou, vírgula, olhou, olhou, o quê? Olhou para todos. O para quê? Para todos. Está separando o verbo de seu complemento. Tá? Essa vírgula está certa, separando uma oração da outra. Mas essa aqui está errada. Olhou para todos, sem vírgula. Tá? Antônia fazia, ou melhor, esse ou melhor, é uma expressão retificadora, que você cravou no meio da oração. Então aqui é uma expressão retificadora, quer dizer que conserta, que corrige o erro, cravada, vamos dizer assim, no meio da oração. Tá? Ou melhor, todas as meninas faziam, faziam o quê? Os melhores bordados da região. Aquele não separou nem o sujeito do verbo, nem o verbo de seu complemento. Tá? Simples assim. Tchau.